Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com esse notebook. Ele é aquele notebook, deixa eu pegar a câmera aqui, depois eu coloco de volta. É esse Positivo Motion Q232A, ok? O que está acontecendo com esse notebook, pessoal? O que está acontecendo é o seguinte, ele está nesse momento conectado na fonte. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, beleza. Ele está conectado aqui na fonte, tá? Aqui fica vermelho quando eu conecto. Será que vai pegar aí? Vou tampar aqui para ver se pega. Aí fica vermelho, tá? E aqui fica essa luz verde acesa. Às vezes essa luz até chega a apagar, tá? E quando pressiona o botão de ligar, ele não liga, tá? Vou mostrar para vocês, colocar aqui. Pressionei o botão de ligar. Aqui não acontece nada. E também ele não liga. Ele não liga mesmo. Já fiz vários testes, tá? Ele não liga mesmo. Já fiz uma pré-análise, tá? Deixa eu tirar aqui. Então vai ser um vídeo até mais rápido. Eu já descobri o defeito dele, ok? Aqui eu já abri ele, já tirei a tampa dele. A tampa de baixo, né? E aqui nós estamos com a plaquinha dele, né? Se você nunca tinha visto, é assim que é internamente nesse notebook, ok? Então beleza. Aí aqui está tudo belezinha e tal, porém não liga. Esse notebook, a primeira dica, para esse notebook ligar, pessoal, a bateria tem que ter carga. Se ela não tiver carga, esse notebook não liga, tá? Se de repente ela ficou muito tempo sem ser carregada, ficou guardado o notebook por um tempo, e aí você pegou o notebook, conectou lá o plugue e ele não ligou, é porque essa bateria, ela descarregou abaixo do que a sua fonte consegue carregar. Tem que levar para um técnico, tá? E o técnico, o que o técnico vai fazer? E o técnico, ele vai dar carga na bateria, ok? Pode dar carga igual a da carga em tablet, em celular, beleza? A gente chama de choque, né? Dá um choque na bateria, ela vai voltar a reviver de novo e aí seu notebook vai ligar. Porém aqui o problema não é esse. O problema aqui é outro, totalmente diferente. Olha só. Eu vou tirar aqui a bateria, tá? Desconectei, agora a placa está desenergizada. E agora, pessoal, o que que acontece? O que que eu descobri, tá? Fiz o teste aqui em tudo, tá? Tá tudo beleza, tá tudo 100%. O único problema desse notebook seria aqui, ó. No cabo flat do teclado. Na verdade, no teclado, tá? O botão power dele está funcionando. Quando eu pressiono o botão, se você quiser saber qual que é desses aqui, ó. Qual que é correspondente ao botão power. Se você estiver olhando assim, ele é o... Um, dois, três. Ele é o terceiro... Ele é o quarto. Ele é o quarto contato aqui, ok? Se você quiser testar aí o seu teclado, você vai ver que ele é o quarto contato aqui. Esse aqui, quando eu pressiono, funciona, tá? Ele está funcionando o botão. Porém, eu acredito que o teclado dele deve ter mais problemas, né? Deve ter mais coisas em curto, alguma coisa deve estar em curto no teclado. Por quê? Quando eu tiro o teclado, ó, tirei o teclado, tá? O que que acontece agora? Como é que eu vou fazer pra me ligar essa placa? Essa placa, ela vai ligar. Esse notebook vai ligar, tá? Então, aqui você vai conectar ele, normalmente, tá bom? Conectou ali a bateria. Essa bateria está com carga, então, nem preciso de colocar a fonte. E aqui, pessoal, como eu disse... Deixa eu virar ele ao contrário aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Vou deixar ele até aberto, já. Como eu disse aqui, ó. Ele, eu acho que na filmagem não vai nem sair. Mas ele é o quarto pino aqui, ok? E aqui, se vocês contarem na frente... Será que vai pegar isso, hein? Ou vai ficar embaçado? Mas se vocês contarem aqui, ó. Tem um capacitor. Tem dois capacitores. E tem o terceiro capacitor aqui. Basta você, com a pinça, fechar um curto no terceiro capacitor, tá? Que essa placa vai ligar. Sem você precisar estar pressionando o botão do teclado. Deixa eu fazer ela ligar aqui. Porém, assim, olhando pela câmera, eu não vou conseguir. Vou ter que pegar aqui uma lupa, tá? E tomar muito cuidado. Já está com a bateria ligada. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Um, dois, três. Seria esse daqui, ó. Ligou. Agora, eu venho aqui. Coloca ali. E está lá. Já ligou o notebook. Beleza? Não está dando para pegar direito aí. Vamos ver se... Se pega, mas eu acho que dá para vocês verem. Ok? Então, aqui, pessoal, o problema é teclado, tá? Vamos ter que fazer a troca desse teclado. Agora, eu vou comunicar isso para o cliente, tá? Passar valores, tá? Na verdade, eu nunca troquei um teclado desse aqui. Se caso o cliente confirmar e aceitar, a gente vai fazer essa troca juntos. Mas isso vai ser para um outro vídeo. Data e hora estão totalmente errados. Mas vai ser para um outro vídeo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, deixe o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí